A gente fala agora do Cinturão Verde. Na semana passada, a Secretaria do Meio Ambiente, ela aprendeu vários animais por maus tratos no Cinturão Verde, gente. Os animais foram aprendidos e doados para a Igreja Peniel. Em cumprimento à determinação expedida pela Promotoria Pública do Meio Ambiente de Três Lagoas, a Secretaria do Meio Ambiente, Agronegócio e a Polícia Militar Ambiental, juntamente com outros órgãos, realizaram a apreensão de 14 animais de criação rural em um lote no Cinturão Verde. A ação aconteceu após identificação de maus tratos de alguns animais existentes na propriedade, como explica o secretário do Meio Ambiente, José Mauro. Tivemos a denúncia aqui na secretaria, chegou até a promotoria também, essa denúncia, e já de pronta a equipe deslocou, foi ao local, constatou o maus trato, constatou o fato, como já era tarde, no outro dia, mobilizou toda a equipe, entrou em ação com nós a PMA, PM, zoonoses, o meio ambiente, então juntou e fomos todos lá. Os animais, cães que tinham lá, foram coletados sangue, identificados, zoonoses, fez exames, tudo, saíram, foi resolvido. Os animais fracos, maltrato, a gente recolheu, em total nove suínos, dois bovinos e três ovinos, os carneiros. Tinha mais suínos? Tinha. O que foi constatado? As porcas estavam prenhas, já o ponto da cria, locomover esses animais de um local para o outro, transporte em caminhão, isso aí ia causar o aborto, então seria pior ainda, seria um maus trato pior ainda. Então optamos por deixar lá e deu prazo para o proprietário retirar esses animais de lá. Da mesma forma com os outros ovinos que tinham, mais três carneiras também, e duas vacas que estavam prenhas para tirar. Então ele tem um prazo para retirar esses animais de lá. Constatando esse maus trato, ele, quando é animal de maus trato, ele não tem o direito de haver esses animais de volta. Só deixar bem claro isso aí, não é como apreensão do animal. Se a gente está em vias públicas, a gente aprende, a pessoa tem a multa que paga, as diárias que esses animais ficam presos no local que a gente tem que aprende os animais, aí ele pode reaver de volta. Neste caso, maus trato, não. O projeto de lei que definiu a criação do Cinturão Verde não prevê a criação de animais no local. No entanto, os pequenos produtores entendem que é possível, sim, a criação de animais no local. Pela lei, a legislação não pode ter isso aí, né? Então, a gente cumpre o que está na lei e somos cobrados para cumprir o que está na lei. Então, vem da promotoria, o Ministério sabe disso, o Ministério acompanha, o Ministério Público acompanha isso aí e sabe, então a gente cumpre a lei, cumpre o que cabe a nós cumprir. Leandro Ramírez Ribeiro é produtor no Cinturão Verde. Ele cria duas vacas, as quais são bem tratadas. Ele discorda de que não pode criar animais no local, já que, segundo ele, não é possível sobreviver só com a produção de hortaliças. É possível, um tratamento balanceado, fazendo o curso adequado, manejo do gado, é possível, sim. Tenho a plantação de capiaçu, faço a silagem do capiaçu, tenho a ração balanceada de leite, faço os cursos para tirar o leite da vaca, tratamento certo, o horário todinho certinho e vou levando. Quantos litros você tira por dia? 22 litros. Elisângela dos Santos também é produtora no Cinturão Verde e compra, inclusive, o leite do Leandro. Como a gente sabe da procedência do leite, como é o cuidado dos animais, tudo, dá uma segurança maior para a gente. Então, eu sou uma das que sou abastecida com o leite que ele tira aqui das vaquinhas dele. Então, eu uso para a produção de doces, de pães, entre outros derivados do leite, queijo, do qual a gente leva para a feira na Ames, que a gente tem às quinzenas, nós fazemos feira lá, e até para outras vendas em algum outro evento que a gente venha a ter aqui nos projetos do Cinturão Verde. Essa situação dos animais apreendidos por maus tratos, segundo Elisângela, acaba prejudicando a imagem do Cinturão Verde. Quando envolve várias pessoas, tem gente de todo jeito, tem gente mais cuidadosa, tem gente menos cuidadosa, até por isso a questão que eu falei anterior, a gente compra o leite daqui porque a gente tem a segurança, eu consigo ver os animais dele bem cuidados, eu sei o pasto que ele tem aqui, o trato que ele dá, então assim, a gente sabe, e não é só ele, a gente tem outros agricultores aqui também que produzem, tanto na parte agrícola quanto na parte com animais, que você pode ter acesso a esses alimentos, como o leite, até a carne, sem problema nenhum. Tem aqueles poucos que não são, digamos assim, a maioria, e a gente não sabe porque não temos conhecimento, que dão essa imagem ruim, mas isso não define o pessoal todo no geral aqui do Cinturão Verde.